Muito obrigado, professor Manuel, e aos três palestrantes, pelas três exposições, aparentemente apontando em direções díspares, mas com pontos em comum. Eu gostaria de ressaltar aqui, muito brevemente, para não retardar muito a participação da plateia, uma que me chama bastante atenção. E é exatamente a força das histórias locais e o papel das músicas locais nessas histórias, na geração de imagens e modelos de modernidade distintas das ditadas pelas metrópoles, principalmente europeias, os centros de poder que estão se deslocando também da Europa para os Estados Unidos nesse período, embora esses modelos locais continuem, de certa maneira, subordinados ao que ditam a ser metrópoles, de alguma maneira. Essas relações são, em geral, relações de subordinação, ou seja, muitos desses gêneros jamais chegam a obter a repercussão internacional que é gerada por aqueles gêneros que vencem nas metrópoles. E aí nós temos exemplos aqui de dois que têm um certo sucesso nesse sentido, o tango e o jazz. O tango chega a se difundir internacionalmente, mas o jazz, sem dúvida, é citado, inclusive, pelo Paul Gilroy como um dos exemplos de contra-hegemonia, talvez, mais evidentes. Ou seja, uma música que surge de histórias locais, histórias locais silenciadas pelo racismo, pela exclusão social, mas que devolve ao mundo um modelo de dominação, um modelo de contra-hegemonia. E o tango que chega a obter uma grande repercussão, eu lembro aqui a repercussão, por exemplo, do tango na Finlândia, que é algo surpreendente, os finlandeses chegam a desenvolver uma forma musical que eles denominam tango, e também os argentinos provavelmente não irão reconhecer um tango finlandês, mas que é visto como um gênero nacional, nesse extremo gelado do planeta. Então, eu acho que, no caso do Passilho, eu não conheço muito bem a história do Passilho enquanto um gênero de repercussão internacional, mas certamente ele é conhecido também, fora dos limites nacionais da Colômbia. Mas eu queria colocar aqui que fica muito claro, que diz histórias de dominação, histórias do exercício de hegemonia pelas grandes potências e metrópoles mundiais, lugares como Colômbia, Estados Unidos, Argentina, geram modelos de contra-hegemonia. E esses modelos de contra-hegemonia, eles são representados, antes de mais nada, pela musa. Então, com esse comentário, propriamente uma pergunta, não sei se vocês gostariam de responder essa primeira provocação antes de passarmos as perguntas na plateia, ou passamos direto as questões do público. Não responderia não, só ia agregar uma coisa que me chamou a atenção, já tinha notado na fala, e eu acho que a mesa complementa. Essa é a questão da dança como elemento mediador. dessa circulação, desses modelos europeus, por exemplo, importados, e como eles são reapropriados, transformados. Quer dizer, da valsa, a gente tem algo que assume um caráter diferenciado, específico, identitário, ou o tango, ou esse jazz, jazz band que toca machista, que toca tango, e esses ambientes. Seja o piano que está estilizando e afastando da dimensão da dança, isso a gente vê muito esse tema em relação ao Mazaré, mas como, ao mesmo tempo, mesmo nessa estilização, o tempo todo se remete à dança. Ou quando é a situação do baile, o clube, o salão, enfim, os espaços mais diferenciados em que a dança está presente. E acho que, metodologicamente, tem aí caminhos para serem aprofundados. Como é que são essas relações, essas mediações, por esse aspecto da dança? É uma área pobre no Brasil, em termos de pesquisa, em termos de... Na academia, a gente tem muito pouco espaço, muito pouca atenção, pouco material, bibliografia, enfim, é um campo aí quase virgem, quase inexplorável, que a gente precisa estar atento, porque é um fator mediador importante nessas relações de poder, inclusive. Por suposto. Por o tempo, tampouco se podia, digamos, como trabalhar esse elemento da dança, o elemento da dança é fundamental. Eu menciono o elemento da juventude, a juventude que se encarga de bailar mais rápido, e ir em contra das estéticas, e o que as suas mãos, tias e senhoras da sociedade criticam precisamente com um gênero que se deriva do vals, mas que já começa a ter uma forma característica. Isto foi também muito evidente nas maneiras de bailar, enquanto o vals, como eu menciono, era muito elegante, de pareja erguida, o pasillo já é o de pareja agachada, onde tem que sacar a cola para bailar, tem que dar muitas voltas, tem que fazer uma quantidade de evoluções que são pouco decentes. E essa aparição da não decência é também um elemento fundamental, digamos, que está ligado com estas músicas. Isso é absolutamente claro. O pasillo se bailou em Colômbia quase até os anos 60, em algumas partes. Por aí, de vez em quando, bailamos de puro equivocados, nos tocamos mais. Mas sim foi uma dança que, em determinado momento, apesar de todos estes elementos tomados da música de salão, significava um pouco ir em contra da normatividade social. Eu queria parabenizar os três, as palestras foram excelentes. Jair, as gravações que você não encontrou no IMS de Nazaré tem no site de Nazaré. Então, lá você vai achar aquelas que você não achou. Eu queria perguntar para o Samuel, aproveitando os versos síncope, você falou as síncope, e o Gênero 3x4. Mas, pesquisando sobre o machixe, eu encontrei muitas partituras publicadas na Argentina e no Uruguai, subtituladas de machixe, que incluíam machixes brasileiros e também machixes compostos lá. Queria saber se você, nas suas pesquisas, se deparou alguma vez com a menção a machixe na Colômbia. Não está no este computador, está no meu, que não o pudimos conectar. Por agora, não apareceu duas partituras deste mesmo último compositor que estávamos ouvindo, Emilio Murillo, que figuran como Machicha, Machicha Bogotana número 1, Machicha Bogotana número 2. Até agora são as que, digamos, temos encontrado. É o ano. É o ano. Essas aparecieron, também estão publicadas no Colígrafo, são mais ou menos, uma delas apareceu em uma revista, Mundo ao Día, que foi muito importante entre 1924 e 1937. Bem dessa época. Apareceu em um desses números. Machicha Bogotana. Obrigado. E eu queria aproveitar para o Avelino também, uma coisa bem específica. Se você sabe dizer a data, duas datas. Se existe algum consenso sobre o primeiro tango na Argentina. E, em segundo lugar, se você, pelas suas pesquisas, chegou ao ano em que o primeiro tango vindo da Argentina teria sido tocado no Brasil. Alguma referência? Em relação a um primeiro tango, há uma discussão. Há referências a tangos que são mencionados, às vezes aparece texto associado ao teatro, o título, a descrição, mas a partitura não chega. E a suposição é que esses músicos não seriam letrados, não teriam condição de transpor esse discurso musical para a partitura e isso teria se perdido. O que é um consenso a que se chegou é de destacar um tango, em particular, de 1897, eletriano, composto por um pianista, Rosendo Benzabal, negro, que toca nos prostíbulos, toca em vários ambientes de baile e também é professor de piano, circula. Em 1897? Em 1897. Isso é um pouco depois que eu ouviu ele. Ele é um tango que está constituído com esse formato de que se diz o que é o tango. como ele... Esse que eu mostrei, com essa célula dividida. É subtitulado o tango. É, eu digo, é como se depois de uma instabilidade se constituiu. Então, é um tango que tem essas características, as seções, esses compassos e tal. E ficou em repertório o tango que se toca até hoje. O fato dele ter se cristalizado como clássico, então se toma. Porém, não se insiste muito nisso. O tango que se toma como mito, o tango, o primeiro tango, mesmo sabendo que não é o primeiro tango, você elegeu um primeiro tango que não é o primeiro tango. Esse último que nós ouvimos, que é o Tchoclo, que eu coloquei por último, porque é composto pelo Vijodo, que faz um discurso do Criojo. Ele não é nem afro, americano, afro-argentino, nem gringo, nem italiano. Então, ele seria tipicamente argentino. Então, esse é que fica marcado. Inclusive, a letra que ele recebe nos anos 40 diz Conecte tango, nasciou de tango. É uma inverdade absoluta. Todos sabem disso, mas, enfim, brincam com essa... O professor Luiz Joane Carpinto e a professora Irani costumavam dizer, não era o El Tchoclo, mas elas não davam a data de 1963. É, 1963. A composição 5, a 13. Pois é. Eu ouvi eles falarem de 1893. Então, agora você está dando a data de 1903. Ok. Existem outras referências, El Queco e tal, mas é que não seriam propriamente essa... Não está constituído nessa forma. uma sessão só, por exemplo, então não constituiria o que se entende como gênero tal. Ou é uns tribílios de rua e coisas assim. Isso está muito instável. Não há documentação. Sobre o tema no Brasil, no Argentina? Eu não tenho. Não tenho essa informação. Você faz ideia? Eu tenho mais informação posterior dos anos 20. Esse momento não está circulando, mas é uma coisa que eu ainda quero buscar. Você sabe que o Nazaré... Inclusive, o Machiste lá, o Vigoldo compôs o Machiste também. Você sabe. sabe que o Nazaré tem uma peça que ele substitulou de tango argentino. É, é... De 1917. É, que é a 16. É a Independência Argentina, para comemorar a Independência. E o Firpo compõe em 16 e 17 um machiste. A partitura tem a bandeirinha do Brasil, a bandeirinha da Argentina. Eu tive acesso a uma reprodução da partitura. Não achei a própria. Obrigado. Mas isso é uma coisa que eu ainda... É um desdobramento que eu tenho vontade de ver. Como é que é o tango, a recepção desse tango que vem de Buenos Aires aqui no Brasil em diversos momentos. Meu nome é Cacá. É... Parabenizar a todos aqui. É magnífica mesa e... É muito estimulante, né? Fiquei aqui pensando em várias coisas e... Talvez eu vou tentar aqui ir para uma questão mais genérica e depois eu tinha umas perguntas específicas. Eu acho que talvez eu seja um caso mais coletivo. Mas o... A ideia do Paul Biroi é interessante e eu acho que o professor Samuel sintetizou bem que é esse pensamento mais genérico de uma briga entre poderes, vamos pensar assim, né? Essa ideia da música das Américas ser uma contrapartida de um poder hegemônico europeu. Ele pensa do ponto de vista amplo, genérico e tudo mais. Agora, pegando um pouco talvez o caminho do professor Abelino que eu achei bacana e talvez por ser historiador também, quando a gente começa a pensar a historicidade desses processos, a gente consegue construir isso com um pouco mais de rigor, né? E com mais clareza. Eu digo isso porque paralelamente ou analogamente o Luiz Filipe Alencastro pensou essa questão no período anterior e vai mostrar pra gente como essa relação de Portugal, África e Brasil formava um contínuo. O que a gente sempre entendeu como uma relação de metrópole e colônia. Na verdade, um espaço econômico contínuo, um espaço social contínuo e, portanto, um espaço cultural contínuo. É de se esperar que a música e as trocas e as sociabilidades nesse espaço contínuo do Atlântico aconteçam. Daí vem a ideia da mediação cultural que eu gosto muito e não foi à toa que eu desenvolvi isso no meu trabalho sobre o Nazaré e fui buscar lá no Michele Louvert, mas que a gente também escuta isso em vários leitores do Brasil daquela tradição até os anos 30, 40 e ontem eu dei o exemplo do Gilberto Freire. No caso do Nazaré, eu acho que a gente consegue enxergar muito bem a Polca como mediador cultural e o Nazaré como mediador cultural. Pela biografia dele, pela situação toda armada em torno dele que a gente conversou ontem de história, literatura e música. Uma feliz coincidência que a gente consegue puxar esses fios todos. Então a minha pergunta é já trazendo para uma questão talvez uma ansiedade minha de começar a pensar essas matrizes europeias que vão ganhando sincopação em cada região das Américas com uma dicção, um sotaque, um áudio tátil como o Zé Miguel comentou hoje lendo aquele crítico italiano. Enfim, seja o nome que a gente dê para essa dicção, para essa inflexão. Quem seriam os mediadores culturais do tango? Se é que tem, no caso da Argentina, a Polca tem essa importância tão grande como teve no Brasil, um, dois. Quem são as figuras que são esses mediadores culturais e como a gente montar essa sociabilidade disso ou essa trama histórica. Você tem algumas pistas disso, a minha pergunta? E o mesmo eu faço para a Colômbia. A gente viu como que a valsa, e eu concordo plenamente, eu acho que a valsa precisa ser mais estudada. No Nazaré, essa incorporação aparece muito. A gente sente o 6x8 que, de certo modo, aqui, para nós brasileiros está muito associado a uma rítima africana, está ligado aos situais de Canoblé, por exemplo, às religiões urbais e tudo mais dessa poligitimia, chamada poligitimia. Mas, você ficou faltando na sua fala, eu sei que não ouve o tempo, mas, a gente está associando sempre isso a uma descendência africana. Pelo que você contou para a gente, da Colômbia, pela situação atípica de Bogotá ser uma região alta de brancos e tudo mais, a gente percebe a desincropação e, no final, você falou de um jeito muito bacana, deixa eu pegar aqui, essa picardia local latino-americana. Então, mais do que a influência africana e tudo mais, parece que é uma picardia característica que, obviamente, quem está mais no litoral atlântico parece que tem mais esse contínuo do espaço africano, mas, do outro lado dos Andes, ou, enfim, no alto das montanhas, também tem essa picardia. Então, existe uma unidade, existe alguma coisa aí, e quais são os mediadores culturais disso, portanto? Essa não é a provocação que a gente pensa junto. Muito interessante pergunta. Em Colômbia, digamos, com as músicas populares temos muitos problemas, basicamente porque, digamos, a formação musicológica é uma formação que chega muito tarde, tão tarde como o ano 2011, este ano se abriu as duas primeiras maestrinhas de musicologia nas universidades em Colômbia, então, isso nos dá uns problemas de documentação muito sérios. Basicamente, toda a documentação se é feita desde a mirada do folclor, desde uma imitação daquilo dos grandes hitos dos mitos fundacionais que mencionava também o companheiro de mesa, e isso se abriu, de tal maneira importante e tradicional, é dizer, como este senhor cita a este outro, este a este outro e se aparecem três livros, isso é verdade, e tratar de remover isso quando a mirada está desde o folclor e desde o nacionalismo particular que construiu o discurso folclórico de a canonização, etc., se torna muito complicado, cada vez que um menciona algo assim, digo um, mas ou menos é um antipatriota porque está destruindo o mito, e também porque digamos como as fontes primárias e secundárias ainda muitas estão por ler e por releer algumas, digamos como com estas maneiras que em Colombia começam a ser novas de acercar-se à investigação. Então, temos uma quantidade de mitos, o mito de Pedro Morales Pino na música andina, o mito de Lucho Bermúdez, na música costeña, o mito de, bueno, uma série de personagens das diferentes que são suficientes para adelante e para trás. E um pouco, talvez, tocaria começar a destruir esses mitos, não porque não não tiverem sido importantes, mas para darles sua real dimensão, e isso gera muitos problemas no país, não é fácil fazer. Então, para tentar destruir os mitos e chegar a um conceito como o de mediador cultural, falta, falta muita publicação, falta que publiquemos, que nos critiquemos, que nos critiquemos as críticas, isso é algo que está começando a passar agora em nosso país. Então, em algum momento, eu espero que mais temprano que tarde podamos realmente começar a mirar nossa música popular, e não só a popular, isso passa também com a música acadêmica, não desde uma mitologia, mas desde um tipo de conceitualização como esta, a música como mediador cultural e a música como mediador cultural. Esse discurso está começando a se construir, mas por se construir. Uma questão só conceitual, eu não diria a palca como mediador, eu diria a palca como elemento da mediação, pensar o mediador, os mediadores e os sujeitos, senão a gente acaba reforçando o discurso mídico, a palca fez, ou mais queijo, então, mas os mediadores é muito parecido, quando eu fui mergulhar nesse estudo, achei que poderia ser muito complicado, sair, estudar, outro país, e tal, e que você começa a perceber não só as construções historiográficas, as memórias melhoras que as historiográficas, são muito semelhantes, mas os percursos também são muito semelhantes. os mediadores estão, os elementos de mediação estão aí entre as danças, a palca é um, a palca é a mazuca, os shorts, são as coisas nomeadas, o próprio recitão cubano, essa dança cubana, é o teatro, é a partitura para piano, são os elementos que conectam, lá com o cá, isso está circulando por aí, depois as gravações. E tem um dado que é muito curioso também, que é interessante nesses exercícios de construção, é o discurso de que as elites repudiam o tango por isso ou por aquilo, em geral, esse tema da picardia, da indecência e tal, é o mesmo discurso que a gente vê aqui em relação ao machismo. Se as elites repudiam o tango e repudiam o machismo, por que se edita tanto a partitura de tango e de machismo, já que o piano é uma coisa tão cara, e o acesso à leitura, código musical, escrito, é uma coisa tão restrita. E depois o disco, mais ainda, quando os discos, as gravações começam, os gramofones são coisas caríssimas. O Bijoudo tem textos picarescos, pornográficos, não é nem picaresco, ele tem, ouviu, são coisas assim, arrepiantes, de 1907. Quem é que gravava? Quem levava o cara para gravar? É uma casa comercial que leva o Bijoudo, o Gobi e a Flora Gobi para Paris, de 1907, para gravarem na Odeon, e depois revenderem esses discos. Isso está circulando em um ambiente de elite. Parte da elite, alguns intelectuais, constroem um discurso de confrontação, como aquele famoso discurso do Rui Barbosa contra o Cortajaca no Palácio. Um caso, um exemplo, isso acaba generalizando. Essa mediação também está atravessando grupos sociais diferenciados, mas a coisa é muito mais complexa. A pesquisa aponta a necessidade de fazer esses percursos mais complexos. E é curioso quando a gente percebe que há muita semelhança. Eu conheço esse processo no Brasil e que eu observo na Argentina muita proximidade, inclusive, dessa circulação. A gente vai falar tango, por exemplo, o Vega, no final da vida, já não dizia que o tango tinha vindo do tango argentino, já vindo do tango da Luz, dizia que tinha vindo do Lundu, porque ele identificou o Lundu no teatro e em Manozaes. Só quer dizer que o Lundu vinha de Portugal. Continuava negando a posse do elemento africano. Você se interessa pelo jazz band até que ano do século passado? O recorte da pesquisa é de 20 a 29. A partir de 30, eu já não estou mais pegando. E como é que você, por que você usa o termo jazz band? Porque é o termo que eu vejo que os intelectuais da época usam. Mas como é que você caracteriza esses grupos? Quais são as características de formas de execução e o reventório que eles usam? Sim, entendi. Entendi o que você quis dizer. Eu encaro assim, o jazz band tem um sentido que é precisamente a orquestra, a orquestra que é formada pelos instrumentos como o trombone, por um baixo, que é um contrabaixo, ou uma tuba, ou um trompete, pistão, ou o banjo, a bateria, o violino. Tem uma variação de instrumentos, corneta, tem até como que o que você tem antes do Orbex-Band, eles fazem instrumentos caseiros, fazem sons inusitados, que é a questão moderna do jazz. Mas, ao mesmo tempo, esse jazz band, ele também pode ser visto como um movimento moderno, uma característica cultural que é vinculada à modernidade, que é vinculada a essas orquestras, que é vinculada à dança, que é vinculada ao comportamento nos salões, ao próprio comportamento feminino, por exemplo. eu pesquisei isso em uma revista que é Festa para Todos, que é o J. Carlos é um dos diretores, o J. Carlos é um caricaturista modernista brasileiro dessa época, e ele mostra muito bem o comportamento feminino, como ele muda. O Costa Lá, que eu citei no início também, jornalista, crítico, musical, os dois citam essa mudança no comportamento feminino e o jazz band, o jazz band, é um dos veículos dessa transformação vinculado também ao machixe, vinculado também ao faustrote, vinculado à dança, ao salão. Entendeu? O que eu estou interessada é saber jazz band, a cena para o jazz, o jazz a cena para a improvisação, para a imensão. É! Então eu queria saber se essa é uma prática desses grupos que você se enfriou. Não, não, não. Essa é uma das grandes diferenças do jazz, que eu posso dizer, que é do jazz para o jazz comercial. Eu acho assim, uma das características primordiais do jazz é a improvisação. você vai seguir aquele tema e aquela sequência harmônica vai ficar variando. Conversando mesmo, as músicas conversando daquele tema. mas essas jazz bands de salão, elas tocam necessariamente com o partilante. Ah, provavelmente durante a interpretação, um músico ou outro ele vai fazer um improviso, mas basicamente o arranjo ele é premeditado, o arranjo é feito anteriormente. Eu não sei que o bairro seria no Araújo, Sabajara, não é? Eu estou falando que seria como iriam nascer as aceses animais que era o Araújo. Só complementar, acabei fugindo. Uma coisa que eu vi como especificidade, acredito que no Brasil também tem, e a gente não ouve falar muito, é o cabaré. Isso tem uma diferença, isso é muito forte em Buenos Aires, em Monte Bidel também, não conheço tanto, mas sei que tem. Dialogando com o cabaré parisiense, é um espaço importante também da presença do Tão. inclusive aquele Minoite Triste que eu mostrei, que o Gardel gravou e tal, ele estreou em teatro, estreou em cabaré, depois estreou no teatro, uma representação cênica do cabaré. E há uma orquestra que toca um machis, depois toca um one step, depois vem a cantora e canta o Minoite Triste. Então a própria alegria de um e a melancolia do outro são contrastados ali. E com o denúncio... É, eu trabalhei na sessão mais dedicada aos anos 20, como o Tão Canção está trabalhando com a própria temática, a própria intertextualidade, são peças de teatro que citam tangos, tangos que citam as peças e viram sucesso. Como se dá essa rede, essa teia em torno desse elemento cabaré? E dialogando com a cultura do cabaré, é algo que se diz, os estudos específicos falam disso, sobretudo parisiense. Mais alguma questão? Na parteia? Bom, então eu vou encerrar essa última mesa que eu devia em comemoração do sexto centenário do Ernesto Nazaré, agradecendo mais uma vez ao Instituto Melhor Assalos pelo convite, a participação de todas as entidades e universidades participantes. Agradecer também a professora Sara Coen, da UFRJ, ao professor Pedro Aragão, da organização do evento, a Bia Paz Leme, aqui da direção do Instituto Moral Salles, ao Paulo Aragão, que também participou ativamente dos encontros preparatórios, encontros festivos preparatórios desse evento. E também aos nossos palestrantes de hoje, professor Avelino Romero, ao Jair Labris e ao Manuel Bernal, pelas três brilhantes exposições, bastante animadoras, bastante provocativas. E eu desejo a todos uma boa noite, muito obrigado aqui pela presença. E só um avisozinho, faz parte também dessa programação, o concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira, no sábado, às 20 horas, que vai executar o tributo a Ernesto Nazaré do Paulo Aragão. Então, fiquem todos vocês que estarão por aqui no sábado, já alertas aí para um bom programa em complemento a esse início aqui proporcionado pelo Instituto Melhor de Saúde. Muito obrigado e um bom ano. Obrigado.